Ok, muito bem, estamos aqui, LAC Concursos, com vocês, o professor Fernando Dávoli, e eu estarei aqui ministrando para vocês algumas aulas sobre ética no serviço público. No primeiro módulo de hoje, a gente vai ver a parte de ética e moral. Aí, professor, mas você já vai falar de ética e moral no serviço público? Hoje não. Hoje eu vou falar de ética e moral, dos conceitos filosóficos. Então a gente vai ver a matéria, normal, é lógico, resolver alguns exercícios, porque você sabe, a melhor forma de se passar em concurso é resolvendo exercícios. Você já deve ter ouvido falar muito isso por outros professores. Então é um prazer enorme estar aqui, LAC Concursos, e a partir de hoje estaremos juntos trabalhando alguns conceitos para concurso público. Só para me apresentar rapidinho, eu sou formado em administração, tenho pós-graduação em gestão pública, e tenho pós-graduação também em gestão hospitalar. Estou concluindo também agora uma pós-graduação em direito administrativo e direito constitucional. E o que eu considero o meu maior trunfo no currículo são as minhas aprovações em concursos públicos. Já tive 15 aprovações em concursos públicos. E tive o prazer de escolher onde eu queria trabalhar. Hoje eu estou analista do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Já fui do Banco do Brasil, já fui do Banco da Amazônia, já fui da UFMT, já fui da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, e hoje sou analista, administrador no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Essas são as minhas credenciais, fiz centenas de provas na minha vida, e isso me credencia, eu falei dos meus sucessos, mas tive muitos fracassos também. Então, essas somas de sucesso com as experiências dos fracassos, nos dá a condição de trazer para vocês aqui uma metodologia interessante para se passar em concursos. Eu costumo dizer, passar em concurso não é impossível. Ah, é, professor? Não, não é impossível. Ou, às vezes, eu pergunto para alguns alunos, você conhece alguém que já ganhou na loteria em algumas salas presenciais? Um ou outro levanta a mão. Aí eu pergunto para a pessoa, você realmente conhece? Era seu vizinho? Morava na mesma rua que você? Aí a pessoa, não, eu fiquei sabendo. Então, você não conhece. Aí eu faço outra pergunta. Alguém conhece alguém que já passou em um concurso? Aí todo mundo levanta a mão, né? Então, aí eu falo, olha, é mais fácil passar no concurso do que ganhar na loteria. Então, eu faço a brincadeira para você ver que é possível passar no concurso. Existe essa possibilidade. E nós aqui, lá, concursos, nós estamos abertos para te ajudar nessa sua empreitada de se passar em concurso. Tá ok? Estão fazendo esse pequeno preâmbulo aí. Aos poucos a gente vai se conhecendo um pouquinho mais, né? Então, vamos lá falar da nossa ética no serviço público, mas hoje especificamente ética e moral. Tá ok? Então, vamos lá. Temos aqui, vou passar aqui, ética e moral. A primeira e mais importante informação é que ética e moral são coisas, entre aspas, ali, diferentes. Por que, professor, que o destaque é esse? Isso aí cai muito em concurso, né? As pessoas acreditam que ética e moral sejam a mesma coisa. E a gente vai ver aqui hoje que não, que elas não são a mesma coisa. E por isso, cai no concurso, né? Então, hoje a gente vai ver qual é essa relação entre a ética filosófica e a moral filosófica. Tá ok? E vamos resolver algumas questões sobre o assunto. Você vai ver que você aprendendo os conceitos, entendendo, né? Acho que eu gosto muito disso, você entendendo os conceitos, você vai ver que você não terá dificuldade nenhuma em acertar questões sobre o assunto. Que é o mais importante, né? Outra coisa que eu gosto de dizer para os alunos, não é preciso ser doutor em matéria nenhuma para passar em concurso. Você precisa saber se é a letra A, se é a B, se é a C, se é a D e se é a E. É isso que faz passar em concurso. Ou, no caso do CESP, você saber se é certo ou errado. Então, primeira informação importante. Ética é diferente, não são a mesma coisa. Ética e moral são coisas diferentes. Tá ok? Mas vamos ver aqui como que surgiu essa ideia. A palavra ética vem do grego ethos. Vem do grego ethos. Que significa caráter. Olha só que bacana, ó. Significa caráter. Lá do grego, né? A gente vai ver que temos outras formulações. Modo de ser. Modo de ser. Já a moral se originou da tradução do ethos para o latim mos ou mores, no plural, que significa costume. Aqui, gente, que nós estamos na frente, diante da maior dificuldade das pessoas entenderem a diferença de ética e moral. Olha só, lá do grego, tanto ética quanto moral, vem do ethos. Tá ok? Então, lá no grego nós temos origem, a mesma origem para a ética e moral. E isso que nos internaliza nos dias de hoje. Você vai ver que esse emaranhado lá do passado, essa junção que era do ethos, tanto da ética quanto da moral, que nos confunde até hoje. Mas vamos lá, ó. Mas aqui é importante, ó. Moral está relacionado à cultura, aos costumes, aquilo que nós estamos acostumados a fazer. Já a ética, ela significa o caráter, o modo de ser. Para ser um pouquinho mais profundo para você entender, se você conseguir entender que a ética é a ciência que analisa a moral, é por aí que as questões de banca de concurso vão. Vão nesse sentido, de que a moral, ela é mutável conforme a cultura, não é verdade? A cultura brasileira, ela tem uma moral. A cultura americana, ela aceita outra moral. Já a ética, não. A ética, ela é universal. A ética, ela é a análise dessa moral. Ela é a análise desse costume. E é o que a gente vai ver aqui hoje, que é o mais importante para os nossos concursos. Acompanhe comigo aqui de novo. A palavra ética vem do grego ethos, que quer dizer, significa caráter, modo de ser. Já a moral, que também se originou do ethos para o latim, com a tradução mos, que significa costume. Então, essa aqui é a origem greca e latina. O ethos grego possuía dois sentidos diferentes, mas relacionados. O primeiro era a da interioridade do ato humano. Olha só. Ou seja, aquilo que gera uma ação genuinamente humana e que brota a partir do sujeito moral. Ou seja, ethos remete ao agir, a intenção de se fazer. Então, o segundo sentido estava relacionado à questão dos hábitos, dos costumes. Daí que vem a questão da moral. O uso e as regras. E que se materializa na assimilação social dos valores, sob uma ótica mais prática, voltada à conduta. Então, você veja que, mesmo o ethos sendo uma coisa só, ele tinha duas visões. Que no futuro, depois transformou-se o quê? Na ética e na moral. Professor, eu não estou conseguindo acompanhar. Não precisa se preocupar muito com isso aqui agora. Vocês vão ver que as questões do concurso, que é isso que nós estamos aqui para fazer, elas não exigem que você tenha esse conhecimento tão robusto sobre esse assunto. Eu vou passar para você algumas palavras-chave, alguns segmentos, que você vai matar as questões. E o importante é o quê? Acertar a questão. Está ok? Vamos lá. Então, a tradução latina do termos ethos para mos não trouxe o lado pessoal do ato humano. Incorporado apenas no sentido comunitário da atitude pelos valores. Esse é o grande motivo da confusão dos termos ética e moral. Então, isso foi enraizado, isso foi trazido lá do passado, foi trago lá do passado até os dias de hoje. Influenciando na nossa mentalidade até hoje para ter essa confusão. Então, professor, por que você falou tudo isso? Para dizer, olha, ética é diferente de moral. Interessante. A moral varia no tempo e espaço a depender da conjuntura, da conjuntura social. Então, ele muda, varia. A moral é variável. A moral que era pregada no tempo das navegações dos portugueses, ela é diferente da moral que é pregada hoje. Ela é diferente. Por quê? Mudou-se o tempo, mudou-se o espaço, o espaço local. Não só o tempo, né? Você tem lá cultura japonesa, ele tem as suas morais. Cultura americana tem a sua moral. Brasileira tem a sua moral. Então, a moral, ela muda em função do tempo, passou o tempo, ou também a localidade, o espaço. E veja só o conceito da ética. A ética tem caráter científico. Isso aqui, gente, é palavra-chave. Palavra-chave para a nossa ética. E por isso, é permanente. Olha só, cuidado com esse permanente. Por que eu digo cuidado? Principalmente, a banca CESP, ou CESP, ele considera que a ética não tem toda essa permanência. Ele é mais permanente, e eu também concordo com a posição da banca, é mais permanente que a moral. Porque a moral é muito mais variável. Mas é muito severo eu dizer que uma situação não vai mudar nunca. Então, qualquer frase que disser, principalmente falando-se da banca CESP, dizer que a ética é imutável, está falso. A ética tem a sua mutabilidade, ela vai ter a sua variante, mas ela é muito mais lenta. Ok? Isso que eu quero que você entenda, tá? Mas a ética é a forma de estudar a moral. Olha só, a ética é a forma de estudar quem? A moral. Gente, fizemos a diferença crucial entre ética e moral. Enquanto a moral, ela é baseada pelos costumes, pela cultura, e ela se molda a essas culturas, a esses costumes, a ética vem para fazer o quê? É, vem para estudar a moral. Ela é de caráter o quê? Científico, para estudar principalmente a moral. Tá ok? Vocês vão ver que nas questões, gente, tendo essas informações, você mata a purrete. Tá ok? Não tem erro. Muito bem. Tá? Vamos lá. Continuando. Nós temos aqui um quadro comparativo. Um quadro comparativo, né? Temos duas colunas aqui. Com a ética e a moral. Vamos lá. Vamos acompanhar aqui as características da ética. A ética é a reflexão sobre a moral. Olha só, é o estudo. A ética é a ciência que vai fazer o quê? Reflexão sobre quem? A moral. Sobre o aspecto teórico. A ética, ela é permanente. Lembrando de novo. Esse permanente aqui quer dizer no sentido de que ela é menos mutável do que a moral. Tá ok? Pois é universal. Ela é universal. Ela é universal. Até pro extraterrestre, pra todos, né? É princípio. É princípio. A ética é princípio. É ciência que estuda a moral. É ciência que estuda a moral. Gente, com essas expressões chaves aqui, você mata qualquer questão de concurso. Vamos ver aqui as expressões relacionadas à moral. Tem caráter prático. É da prática, é de fazer. Força normativa. Uma norma pode gerar uma moral. Olha só, professor, é isso? É? Sim. Se você tiver uma lei que diz que você não pode atravessar uma porta, com o tempo, essa lei, essa norma, ela vai ter caráter o quê? Prático. Você vai ter caráter o quê? Moral. Mesmo você tendo uma ética diferente, você vai obedecer o quê? As normas, as regras. É temporária, pois é cultural. Enquanto uma é universal, a outra é cultural. A moral é cultural. A moral tem a ver com cultura, com valores. São aspectos de condutas específicas. Olha só, fazer ou não fazer, bem e mal, certo e errado. E está relacionado a hábitos e costumes. Voltamos de novo o quê? Para a cultura. Por que você faz desse jeito? Porque sempre foi feito assim, às vezes, a resposta que a gente tem das pessoas. Isso está ligado o quê? A moral. Ok? Então, com esse quadro aí, esse paralelo entre ética e moral, a gente resolve muitas questões de concurso. E é isso que nós vamos fazer aqui, agora. É, professor, já vamos resolver questões. Então, é o que você precisava saber de ética e moral, eu já dei para você aqui. É, professor, tem mais coisa. Lógico que tem mais coisa. Não vou mentir para você. Mas o que você precisa saber para passar em concurso é isso aqui. Gente, é prático. Sem enrolação. É foco. Foco naquilo. Foco em fazer o quê? Passar no concurso, que é o que a gente quer aqui. Ok? Então, a questão de número um. Caiu na banca CESP. Ô, CESP. A ética é um ramo da filosofia que estuda a moral. Não falamos isso? A ética estuda a moral. Os diferentes sistemas públicos de regras, seus fundamentos e suas características. Então, vamos lá, professor. Então, a ética, ela estuda a moral? Sim. A gente viu lá no nosso quadro, né? Que a ética estuda, que é o primeiro item que a gente está lá. A ética estuda a moral. Tornando a questão de número um, né? Você vai marcar lá. Caso do CESP é certo e errado, você vai marcar certo no seu gabarito e ganhar o quê? Um ponto. Quem marcar errado essa daqui, no caso da banca CESP, vai ficar com menos um, né? Mas aqui, tranquilo, certo. Vou apagar aqui e vamos ver a questão de número dois. Questão de número um, fácil. Fácil para quem? Para quem estudou. Para quem não estudou, fica falando, pô, será que isso é ou não é, né? Vamos lá, questão de número dois. Ética e moral são termos que têm raízes históricas semelhantes. Opa, beleza. É lá do grego. E são considerados sinônimos? Parou. Sinônimos não, né? Elas são o quê? Diferentes. Uma vez que ambos se referem a aspectos legais da conduta do cidadão. Aspectos legais da conduta do cidadão, nós estamos falando o quê? De moral e não estamos falando de ética. Porque a ética, ela estuda a moral. Tornando assim a questão de número dois, é errada. Questão errada. Pode ganhar mais um ponto no seu gabarito. Está ok, viu? Olha só como é que a nossa banca CESP cobra ética e moral. Tranquilo. Sem assombro. Só na maciota. Vamos lá, então. Beleza, vamos apagar aqui e passar para a questão de número três. A questão de número três vem aqui. Vamos lá, vamos ver. Olá, meus amigos. Minhas amigas, inicialmente eu peço desculpas, pois interrompi os seus estudos. Mas essa playlist especial que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso da Banrisum 2022. Nessa playlist, nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas. Isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas. É para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completasso? Cara, ponta a ponta do edital? Papo reto para vocês. Esse investimento é apenas 10 parcelinhas de 200 reais. É isso mesmo. 10 parcelinhas de 200 reais. Você vai assistir na nossa plataforma. Você vai ter direito. Olha só, o personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Ali nós iremos organizar toda a sua vida no site. A gente vai fazer um painel de controle. Tipo, amarelo, vermelho, verde. Verde porque você cumpriu a meta. Vermelho porque você está devendo. E amarelo porque cumpriu parcialmente a meta. Que são atributos importantes na caminhada de quem quer ser aprovado. Beleza, galera? Então, vem, não fique bravo comigo aí, porque interrompi essa aula sua. Mas é uma aula demonstrativa do site lá, Concursos. Está certo? Clique aqui embaixo. Fale com nossos atendentes. Ou faça diretamente a sua matrícula. Você não vai se arrepender. Forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.